Fala galera, beleza? Tô aqui pra deixar um recado. Na verdade, esse ano quando eu tava lá em Noronha, eu acabei doando uma prancha pro Lima, que é um grande amigo meu, lá do Ceará. Cara, ele teve uma ideia muito boa, eles estão fazendo uma rifa com essa prancha pra poder ajudar as famílias mais carentes de lá. Eu vou postar aqui nos stories a foto da rifa e o valor e ali vai ter todas as outras informações. Então cara, quem puder ajudar, acho que é um dos melhores momentos pra poder ajudar. Espero que a galera consiga transformar essa prancha em muitos alimentos e consiga ajudar muita gente. Valeu, um abraço.